F é uma função cujo domínio corresponde às letras de A a E. E a tabela seguinte indica a imagem correspondente a cada objeto do domínio de F. Então, se x é igual a A, quando A é o objeto da função, a respectiva imagem é menos 6. F de A é menos 6. Para o objeto B, a imagem é 3. Para o objeto C, a imagem é menos 6. Para o objeto D, a imagem é 2. E para o objeto E, a imagem é menos 6. Constrói o diagrama de setas da função F, arrastando as extremidades dos segmentos do diagrama abaixo, de forma a fazer a correspondência correta entre cada objeto do domínio e a respectiva imagem do contradomínio. Em seguida, determina se F é invertível. Muito bem, então vamos ver o que é que está a acontecer aqui. Portanto, este conjunto a roxo, este conjunto representa o domínio da nossa função F. E este representa o contradomínio. Então, a função, a cada valor do domínio, nós aqui vamos ter a correspondência entre cada objeto do domínio e a sua respectiva imagem do contradomínio. Então, por exemplo, o objeto A tem como imagem menos 6. Então, A tem correspondência com menos 6. Por isso, arrasto este ponto para aqui. B tem correspondência com 3. C tem correspondência com menos 6. Isto já está a ficar interessante, pelo facto de termos vários valores com correspondência com menos 6. Quer dizer que está tudo bem em relação a F ser uma função, mas vamos ver que pode tornar-se mais complicado em relação a F ser invertível. Vamos continuar. D tem correspondência com 2. D tem correspondência com 2. Para o objeto D, a imagem é 2. E, por fim, E também tem correspondência com menos 6. Também tem correspondência com menos 6. Então, isto é uma visualização da correspondência que existe entre os objetos de A em E, do domínio da função, e as suas respectivas imagens do contradomínio. Mas também nos perguntam se esta função é invertível. E eu até já me pronunciei um pouco sobre o assunto. Bem, a fim de ser invertível, é necessário que... É necessário que, ao fazer a correspondência inversa, continue a ser função. Ou seja, que cumpra os critérios de ser função. Que cada objeto tenha uma e uma só imagem. Então, se o objeto agora for 3, na função inversa, a imagem é B. Se o objeto for 2, nesta função inversa, a sua imagem vai ser D. E se o objeto for menos 6, nesta função inversa, bem, nesta hipotética função inversa, qual é que é a sua imagem? Bem, não é possível ter uma função em que o mesmo objeto tem 3 valores possíveis de correspondência, A, C ou E. Só pode ter correspondência em um valor. Apenas um. Portanto, não, não é. Esta função não é invertível. Não é possível definir uma função inversa que faça isto. Que tenha esta correspondência inversa. Porque isso não é uma função. Não é possível ter um objeto, menos 6, em que na função inversa existem 3 valores diferentes como imagem. Então, esta função não é invertível. Vamos fazer um outro exemplo. Então, aqui temos o mesmo esquema. Temos os elementos do nosso domínio e os elementos do contradomínio. É possível construir o diagrama de setas. A tem correspondência com menos 36. B tem correspondência com 9. C tem correspondência com menos 4. D tem correspondência com 49. E, por fim, E tem correspondência com 25. E tem correspondência com 25. E agora, esta função é invertível? Vamos pensar nisso. Ups, falhei aqui uma correspondência. D tem correspondência com 49. Então, vamos pensar sobre o que é que a inversa, a hipotética função inversa, faria. Cada um destes elementos, cada par, tem de fazer a correspondência inversa. Ou seja, para o objeto 49, a sua imagem, a sua imagem na função inversa é D. Para o objeto 25, a imagem é E. Para o objeto 9, a imagem é B. Para o objeto menos 4, a imagem é C. E para o objeto menos 36, a imagem é A. Então, podemos ver que facilmente se constrói uma função inversa aqui. Agora sim, a função é invertível. Uma maneira de pensar sobre isto e de analisar o diagrama é ver se há uma correspondência de 1 para 1. Se não existirem dois ou mais elementos do domínio que tenham correspondência com a mesma imagem do contradomínio, então a função será invertível. Espero que tenham achado isto interessante.